Fala pessoal, tudo bem? William Baesso aqui, hoje a gente vai falar e aprender o samba tradicional, a levada do samba tradicional para o violão. O Brasil é rico em ritmos e o samba é um dos mais destacados no cenário. Então William, eu toco guitarra, por que eu devo aprender samba? Bom, eu diria que não é uma regra, mas nós como músicos devemos priorizar muito o estudo de ritmos, o ritmo nos traz segurança na hora de tocar e ritmo é uma coisa essencial para todo músico e samba porque a gente mora no Brasil e eu vejo que muitas vezes tem pessoas que tentam puxar alguma coisa que é samba, mas não sai aquilo que é para ser um samba. Para você que toca guitarra, o violão, o estudo do ritmo pode ajudar tecnicamente, tá? Então o esforço feito no violão é um pouco mais do que na guitarra para você tocar, então eu acredito que isso traga bons frutos na sua sonoridade também. Temos muitas variações do samba, samba telecteco, samba choro, partido alto, samba enredo, samba canção e uma infinidade de outras ramificações e a gente percebe que cada músico que a gente ouve ele traz um sotaque, ele traz uma malandragem diferente, então essa versão é aquela clássica que vai fechar para a maioria dos sambas compostos, sambas clássicos tradicionais brasileiros. Como nasce o ritmo? Bom, ritmos brasileiros eles nascem na síntese dos instrumentos de percussão, então nós adaptamos os instrumentos de percussão aqui na mão direita. Devo assalentar também que o acompanhamento deve sempre respeitar a melodia, tá pessoal? Então, simbora por exemplo. O acorde em questão é esse acorde aqui, dó com sexta em nona. Dedo dois anota dó, casa três, quinta corta. Dedo um anota mi, corda quatro, casa dois. E faz uma pestana na casa dois e três. Nota mi, nota lá na segunda casa e o dedo três na terceira casa da segunda corda. A gente vai usar essas quatro cordas aqui então. Primeiro de tudo a gente deve saber também cantar o ritmo. Um, dois. Então, antes de a gente não saber cantar isso, a gente não avança. Então, vamos ouvir agora o pandeiro e a gente vai cantar junto. Um, dois. Beleza? Depois que você consegue cantar, aí você consegue aplicar mais facilmente na mão direita. Então, nós vamos ter divisões aqui na nossa mão direita. O polegar, o indicador e o médio com o anelar, como se fossem três instrumentos de percussão. Percebam na partitura, pessoal, que está feita a parte tá como os agudos e a parte tum como sendo a parte grave. A parte aguda se divide às vezes. Esses três dedos às vezes é junto e às vezes a gente separa eles. E presta atenção naquele tá que está em amarelo, que é que tem o grave junto. É todos os dedos juntos. Então, vamos lá. Iniciando, a gente tem uma síncope no ritmo. A síncope é a saída do tempo, o toque no tempo fraco e que cai no tempo forte. É assim, ó. Eu vou mostrar aqui, ó. Um, dois. Tá, tum, tá. Tá, tum, tá. Um, dois. Tá, tum, tá. Esse início aí, ó. Tá, tum, tá. Tá, tum, tá. Tá, tum, tá. Você pegou esse início e depois facilita. Um, dois. Tá, tum, tá. Então, vamos lá. Lento. É bem difícil tocar lento, tá? Ele não vai soar o samba mesmo, mas é pra gente pegar o movimento da mão direita. Um, dois. Tá, tum, tá. Tá, tum, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tum, tá. Tá, tum, tá. Tá, tum, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Agora sem variar os baixos. Por exemplo, um. Tá, tum, tá. Tá, tum, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá, tum, tá. Tá, tum, tá. Tá, tá, tum, tá. Tá, tá, tum, tá. Tá, tá, tum, tá. Tá, 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 tum, tá. Tá, tum, tá. Agora vamos fazer moderadamente, né? Vamos aumentar o andamento, tá? Um, dois. Um, dois. Tá, tum, tá. 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 A mão esquerda também tem essa malandragem da mão esquerda. De ficar abafando o som. Agora vamos fazer o exemplo 2, que a gente varia os baixos. E dar mais dinâmica ao ritmo. 1, 2, 1, 2. Vamos começar de novo. 1, 2, 1, 2. Beleza? Agora vamos fazer o ritmo mais rápido, tá? O exemplo 1 agora sem variar os baixos. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Agora vamos fazer variando para dar mais dinâmica. 1, 2, 1, 2. Então pessoal, também vou dar uma dica de acordes que usam o baixo na sexta corda. Então você pode não variar esse baixo. Deixar sempre o baixo tocando a sexta corda. Então ficaria assim. Um Dó. Dó com sexta e nona aqui. Também. Fica na casa 8, casa 7, 7 e 8. Beleza? Sexta, quarta, terceira e segunda corda. Faz uma pestaninha aqui na sétima casa com o dedo 1. E daí o dedo 2 e 3 aqui na oitava casa. Esse aqui é Dó com sexta e nona. E aqui a gente tem a possibilidade de variar para cima. Na quinta justa. E aqui a gente permanece aqui na sexta corda. Lembrando que é esse samba clássico, né? A gente tem muitas variações desse ritmo samba. Então sugiro que você ouça as gravações, ouça os músicos tocar para você pegar a linguagem, tá? Apenas lendo uma partitura a gente não aprende. A gente precisa ouvir e tentar absorver o máximo possível. Apenas lendo uma partitura a gente não aprende. Apenas lendo uma partitura a gente não aprende.